A rede 5G está chegando no campo e promete muitas inovações. E se hoje a tecnologia já faz parte de 67% das propriedades, com essa internet mais rápida, então, a agricultura digital deve finalmente se consolidar no país. É o que acredita a diretora de inovação do Ministério da Agricultura. Para ela, o 5G vai revolucionar os processos agrícolas. Quando a gente tem uma velocidade de conexão muito grande e uma capacidade de tratar grandes volumes de dados, quando eu tiver tratores autônomos, drones, sensores no campo, todas essas máquinas vão poder se conectar de uma forma muito melhor, transacionar dados, colocar esses dados num servidor, numa nuvem. Com isso, você vai ter, por exemplo, num aplicativo celular, um conjunto de dados muito maior para um processo de tomada de decisão no produtor. O André é dono de uma empresa que faz pulverização de plantações com drones. Um processo que já utiliza muita tecnologia, mas que com o 5G pode ser mais inteligente. Ainda existe a necessidade de um piloto no local, no campo, acompanhando a atividade. Ao partir do momento que nós tivermos uma tecnologia que, além de oferecer mais velocidade, ofereça baixa latência, que é um tempo de resposta mais rápido desses comandos, dessa velocidade, eu acredito que nós vamos poder adotar os pilotos totalmente remotos. Não remotos só no sentido do controle versus o drone, mas no sentido de ele estar baseado num centro urbano, pilotando numa propriedade rural do cliente. E processos mais inteligentes trazem mais crescimento. É o que o André espera. Ao passo que nós consigamos centralizar esses pilotos numa única base, eles vão conseguir atender um volume muito maior de clientes. Eu poderia ter múltiplas aeronaves e múltiplos clientes, e a hora que termina o serviço em um, eu não preciso ter o deslocamento daquela aeronave para um outro cliente junto com toda a estrutura. Eu vou ter uma aeronave fixa em cada cliente e o piloto vai estar fixo na base aqui. E com a tecnologia do 5G, ele vai conseguir terminar o serviço com um cliente e não precisa ter toda a logística de transferência, ele já vai iniciar o serviço no outro cliente imediatamente. O impacto financeiro na agricultura deve ser imenso. Uma projeção mostrou que com o uso do 5G, o faturamento no agronegócio pode chegar a 20 bilhões de dólares por ano. Não só o 5G vai levar tecnologia de conta para o campo, mas quando eu levo a internet, eu abro as portas para que a produção escolha de um modo mais eficiente por meio dessa comunicação e para que as pessoas no campo tenham mais acesso a tecnologias básicas, mas que podem aprimorar os sistemas produtivos também. Então, pelo menos 10% a mais no valor bruto da produção agropecuária a gente pode ter se conseguirmos subir o nível de conectividade, de iluminação de conectividade no meio rural. As indústrias que fabricam tudo isso, que constroem tudo isso, elas vão acabar crescendo, fatalmente, porque é uma cadeia. Isso a gente está falando também de pessoas diretamente ligadas ao agronegócio, pessoas na área de tecnologia, startups, empresas que desenvolvem soluções. Então, assim, a chegada do 5G vai ter um impacto que eu diria que é até difícil de medir. Outro ponto de destaque é a sustentabilidade. Se eu consigo prever, e com informações que eu tenho, dessa rede meteorológica, que nesse período de 4 horas não vai chover e eu vou conseguir fazer uma aplicação, eu não vou ter o desperdício de água da aplicação, não vou ter desperdício de material humano, equipamento, óleo diesel, agrotóxico. Veja quão sustentável é essa informação para o meio ambiente, para a questão financeira, a informação correta para o momento correto da aplicação fez com que eu não desperdiçasse nada. Mas a chegada dessa tecnologia, aguardada com tanta ansiedade no campo, ainda depende de infraestrutura e acessibilidade. A gente vê e ouve muito se falar do 5G, mas realmente em muitos lugares não existe nem 2G ainda. É um desafio muito grande pelo Brasil, tem uma extensão continental, se a gente avaliar. Dentro disso, os desafios são de disponibilidade, sim, desse sinal. O 5G promete uma melhor cobertura de área. Essa melhor cobertura vai, então, proporcionar essa possibilidade de tudo isso que a gente comentou. O primeiro seria o desafio ambiental, porque não vai ser tão simples assim, instalação de antenas em qualquer lugar. Então, isso é uma coisa que vai ter que ter todo um estudo por trás disso. E aí é que eu acho que acaba levando um tempo a mais do que a gente espera. É algo que não dá para prever 100%. Claro, eles sabem onde devem colocar as antenas, mas não é assim tão simples. Alguns especialistas também comentam o seguinte, que poderia utilizar fibra ótica para chegar em alguns pontos, em outros pontos de instalação de antena. Então, assim, ainda está um pouco nebuloso como eles pretendem resolver o problema. Mas, sim, eles realmente precisam disponibilizar esses acessos para as áreas mais remotas. Mas, sim, eles realmente precisam ver o problema. Obrigado.